Ó nóis aí de novo aí pô, fazendo barulho né, 2019 né, o ano pô, o ano A nossa história de amor é alucinação, várias noites de prazer no horário de verão Ela é perfeita no que faz, mas novinha tu encosta, ela já vem seduzindo e bolando toda prosa Então toma porradão, porradão na chota, então toma porradão pirã Porradão na chota, então toma porradão, porradão na chota, então toma porradão Porradão na chota, eu vou puxando teu cabelo, tô tapa na tua bunda Segue o suco comigo, é de segunda a segunda, segue o suco comigo, é de segunda a segunda Hoje ela tá molhadinha, é bola pra geral ver, então desce queridinha Hoje o ponte quer você, hoje eu vou comer, o cu dessa FDP Hoje eu vou comer, o cu dessa FDP É bola não vai, garota vai pra boa, vai guiando Sutação já começou, vem mulher, vem se jogando Hoje o ponte tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer, o cu dessa FDP Então vai jogando, o que cai é bola pra geral ver Hoje eu vou comer, o cu dessa FDP Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Se topo cê tá começando, eu não vou parar Duvido que eu vou parar, eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Esse é o DJ Wee, é o cara da putaria Vai segurando E aí Obrigado.